Como vão? Bem-vindos. Muito obrigado, obrigado. Hoje nós vamos ver alguns dos maiores bolos mágicos que já existiram na história do universo. E o primeiro bolo que nós vamos ver é o do Buddy. Um pouquinho mais... É isso aí, vamos lá. Oh, minha nossa! Esse bolo acabou ficando muito bonito. Só espero que a ilusão funcione. Quisemos fazer uma coisa diferente porque o Ralph adora mágica mais do que qualquer um que eu conheço. E ele está muito feliz de estar aqui. Ralph, fala sobre o nosso bolo. Senhoras e senhores, eu apresento a vocês o bolo mágico da Carlos Baker. Nós começamos com uma bela camada de tecido vermelho embaixo com um coelhinho mágico espiando. Ele possui uma camada que simplesmente desaparece no meio. O bolo está aqui, agora não está mais. Acima disso, temos o tradicional truque de cortar uma assistente ao meio e ela não parece nem um pouco feliz com isso. Nossa cartola mágica em cima do bolo possui uma luz negra para iluminar uma cascata de cartas que desafiam a gravidade. Com uma luva branca segurando uma varinha mágica no topo. Abracadabra, esse é o nosso bolo. O Ralph é um grande fã da dupla Penny Teller. Então essa rodada foi para ele, ele trabalha muito e realmente merece. Obrigada Ralph e Buddy, ficou incrível. Eu estou muito feliz pelo Buddy ter me deixado apresentar esse bolo e por eu não ter decepcionado. Quando eu entrei naquela caixa eu pensei, é bom que aquilo valha a pena, porque senão eu vou ter perdido meia hora preso dentro de uma caixa sujando meu melhor terno. Tudo bem aí cara? Ah, eu estou ótimo. Tá legal, então vamos ver o bolo do Duff. Isso vai ser ridículo. Apresentando Duff o Misterioso. Ai que vergonha. Ele sabe se apresentar. Preciso de ajuda gente, eu preciso da sua energia. Mandem tudo pra Cartola. Mandem energia em direção a Cartola. Eu preciso deixar uma marca. Foi o que eu trouxe pro Magic Castle, uma pitada de drama. O Duff é um ator. Pode pegar, não mostra pra gente, eu não quero ver. E adoraram a atuação dele. Essa? É a sua carta? Não. Mas, o que é que isso tem a ver com o bolo? Tá bem. Ah, que delícia. Essa é a sua carta? Sim, é essa. O aso de copas. Pera aí, e aí o bolo? Quem quer bolo? Só pra vocês saberem, tá? O bolo tá aqui.